Olá pessoal, Clérison Nunes aqui na Serra da Carnaíba Hoje, nesta manhã, eu resolvi fazer um documentário aqui da nossa serra É algo que já vinha na minha memória há muito tempo A história de Carnaíba Sobre o surgimento de Carnaíba As primeiras esmeraldas exploradas aqui E hoje eu vou trazer um resumo daquilo que eu vim escrevendo em um livro Mas eu resolvi fazer um documentário baseado na história do meu pai E outros companheiros que vieram para este garimpo No ano de 69 Embora lembrando que no ano de 63 Teve a revolução aqui onde conseguiram achar esmeralda O primeiro veio de esmeralda no rio Um subafluente aqui do rio Itapicuru Eu vou mostrar mais à frente do vídeo Onde foi o local onde se originou Onde se achou as primeiras esmeraldas Valeu! Aqui eu vou mostrar O vídeo da serra da Carnaíba do alto Lá do cruzeiro da igreja católica Vou fazer um vídeo aí em geral Depois a gente vai mostrar mais um pouquinho aí Valeu! Lá do cruzeiro da igreja católica A gente já consegue observar A vista do garimpo da Serra da Carnaíba Vamos lá, Mati A Carnaíba é um lugar bem acolhedor Esse garimpo aqui tem alimentado muitas famílias aqui em volta Hoje não tem muitos garimpedos aqui Devido a essa pandemia Muitas pessoas ligaram para outros garimpos em volta O garimpo do ouro aqui em Santa Luz O garimpo aqui no Novo Horizonte também Na extração do cristal O garimpo da Queixaba, onde vocês sabem que foi feito várias reportagens lá Então esses garimpos, pessoas daqui emigraram para esses outros garimpos Em busca do sustento da família Mas Carnaíba ainda sustenta uma boa parte de pessoas aqui Tem pessoas de Capim Grosso que trabalham aqui Em vários lugares aqui do Senhor do Bonfim, Campo Formoso É onde se encontra a praça da Feira do Rato Onde o pessoal compra esmeraldas e vende esmeraldas ali Então é isso, aqui é um pouco de Carnaíba Vamos estar fazendo mais algumas filmagens E trazendo para vocês alguns relatórios Do que aconteceu no passado Olá pessoal Vem comigo que eu vou mostrar agora o trecho da cabra Que é um recente trecho que produziu bastante Nesses últimos anos Então pessoal, estamos aqui hoje em frente A mineração Esperança em Cristo Que foi onde deu a primeira jazida de esmeraldas Desse trecho aqui da cabra Foi aqui nesse serviço que Deus abriu a porta E eles tiraram muitas esmeraldas aqui E daqui outros se originaram Ali atrás tem outros serviços também Para aqui também tem outros serviços Onde eles tiraram muitas esmeraldas, entendeu? E até hoje tem pessoas ali Quigilando na montoeira, lavando o seu xisto Para levar o sustento para a sua casa E nessa pandemia Deus não tem deixado faltar o pão Para alguns Tem outros que não podem vir trabalhar Fica esperando o auxílio do governo Mas mesmo assim Todos estão vivendo aqui A sua vida, a sua rotina Os seus cuidados, sim Mas estão vivendo tranquilo Então é isso E os serviços E posteriormente a descoberta das esmeraldas Naquela mineração ali Outros investiram E também tiraram muitas esmeraldas Hoje a produção está pouca Mas eles ainda estão aí sobrevivendo E não E daqui a este tempo De volta aqui, amigos Aqui eu estou na mineração Pedro Alcântara Que é uma das minerações aqui Que faz parte do trecho da cabra Estou aqui com o gerente da mineração Teito, meu amigo aqui Que vai estabelecendo agora Preparado para os EPIs Tudo como um ano figurino Que a operativa exigiu tudo isso aqui E foi feita a melhoria para se Explorar as minerações do Carnaí E aí, Teito, o que você pensa aí? Como é que está a mineração? Professora? Bom dia A mineração da professora Onde o nosso objetivo É, junto com a cooperativa mineral da Bahia Trabalhar com todos os índices de segurança do serviço E trazer segurança para os nossos mineradores E hoje estamos trabalhando Nosso objetivo é vencer E vamos vencer, se Deus quiser Então pessoal Agora nesse momento Eu estou aqui no trecho novo Que foi o segundo trecho Ser descoberto aqui em Carnaí O primeiro trecho Foi lá no leite do rio ali Subafluente do rio Itapicuru Que é onde eu vou estar mostrando em seguida Em seguida eu vou estar mostrando lá Onde foi descoberto As primeiras esmeraldas em Carnaí Aqui está o trecho novo Essa altura Era tudo reto isso aqui Era algo que você andava normal Com a descoberta das esmeraldas Que foi coisa de palmos Aqui eles calculavam as minerações por palmos Um palmo, dois palmos, três palmos Então cada um dos garimpeiros da época Tinha um pedacinho de terra Tantos palmos de frente Algo Entendeu? A sua letragem era assim De frente A dimensão da área De cada um De frente O surrente livre Todo mundo podia subir aqui Sentido aqui Filma lá Rafael O pessoal podia seguir aí Explorando as esmeraldas Cada um tinha a sua frente Por exemplo Dez metros de frente Assim da sua área Para o frente livre Entendeu? Então as áreas eram calculadas Dessa forma E no palmo Então isso aqui tudo Foi uma jazida de esmeralda Que veio aqui Conhecida como Veio do barro Esse material vermelhado ali Você pode observar Que foi um de umas esmeraldas extra Em Serra da Carnaíba Ali nos meados de 63 Quando na descoberta De 62 para 63 Foi a descoberta No ano de 1962 Em 1963 Por ali Foi a descoberta E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Meu pai e mais dois companheiros Vieram Como a situação era difícil Não tinha transporte naquela época Eles vieram a pé Gastaram quatro dias No dia 14 de junho de 1969 Eles chegaram aqui na Carnaíba Vieram subindo a pé Porque não tinha estrada Eles vieram a pé Seguindo o carreiro dos animais Até chegarem aqui No alto da serra Chegando aqui Meu pai começou a trabalhar Que aqui era muita esmeralda Muita esmeralda mesmo Aqui mesmo Era um local onde tinha muita esmeralda Com essa busca das pedras As pessoas se aglomeravam aqui No leito do rio Puxando o material para lavar Puxando o material para lavar No córreo O que que acontece? Era um dia de sábado No dia 19 de julho Onde parte dessa serra caiu Era um dia de sábado Provavelmente nessa época No ano de 69 A feira era na Carnaíba de baixo Lá embaixo Então muito garimpeiro Migrou para lá Para fazer as suas compras Então o número de pessoas aqui Era pequeno E com essa procura das esmeraldas As pessoas que estavam Embaixo Não teve Atenção E parte da serra caiu Desabando Matando Quatro pessoas Essas quatro pessoas Alguns têm Em memória Que foi pessoas Muitas Que morreram E outros ficaram soterrados Isso é história Foram quatro pessoas Uma senhora Com uma criança E mais dois adultos Homens Essas quatro pessoas Que faleceram aqui Foi nessa caída da serra Então por isso que Você está vendo Esse limpo aqui Porque a parte da serra caiu E as pessoas Continuaram a viver Porque infelizmente Isso acontece em garimpe Mas então é isso Carnaíba É isso aí Teve o primeiro trecho Que foi esse Um trecho velho Que hoje é conhecido Falamos do trecho Da cabra Também falamos do trecho novo Que foi o segundo trecho aqui Da serra da Carnaíba A ser descoberto E Carnaíba Continua aí Produzindo Esmeraldas Entendeu? E você Se você gostou do vídeo Se inscreve no meu canal Deixa aquele like aí Também siga-lo lá no Instagram Clériston Nunes Lá no Instagram Você vai encontrar Entendeu? No meu link aí embaixo E aí Se você quiser saber Mais de alguma coisa De Carnaíba Deixe nos comentários Deixe nos comentários Sobre como é que limpa Uma esmeralda Como é que se lapida A gente vai até um lapidário Faz um vídeo bacana Para você Viu? Segue a gente aí E se quiser conhecer Carnaíba Nos procure Clériston Nunes Estamos aqui na Carnaíba Ali aguardando E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri